O que é isso? Estou contando certo? Não, quatro adultos. Olha essa maneira de ter um negócio. Mentira. Sadia, não é? Tira a skin de pobre, não é? Coraçãozinho de frango sadia. Eu conto um big frango, frango feio. Isso é bom, né? Estou ligado. Não, não se você está os corações, não? Nada, fio. As impurezas que é o máximo. Gordurinha, pá. Estou filmando ou estou filmando? Estou me partindo, estou me partindo, estou me partindo. Um pouco, um pouco, só o saque enquanto está fazendo isso. Está filmando. Temperinho especial. Não sei se é que é o temperador. Óleo. Está ficando light. E bom, óleo. É, eu também sempre uso óleo para a temperatura frango. A gente gosta de coisa assada, porque não vai óleo, né? É. Mais saudável. Mais saudável, coisa assada. Óleo. Coisa assada é boa. Virilha de gordo. Está sempre assado. Está sempre assado. Pior, hein? Tipo, agora. Ó calor. Cueca pegando. Ô, o cachorro quente do negão e o Maringá, filho. Ele passava o dedo na testa e na chapa, filho. E o lanche era bom, hein? O lanche era bom. Não foi colocar nem sal no bagulho, né? É, temperinho especial. O frango? Ah, não sei se ele faz. Não é um coração, né? É assim que não tem a vergonha. Coração, ó coração, amargura. Tá, é? A mão que eu acabei de... Deu uma coçadinha, não. A verdade é que você deu uma coçadinha, você está segurando em uma embalagem. É, mas isso aí é o seguinte, isso aí é só me ferir aqui, assim. Tá bom, né? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Prefiro que fique salgado do que sem sal. Pega o reino no frango também um pouquinho. Pra fazer bem passado, pega o ferro, Arce. Pega o ferro, vamos passar. Igual a receita do Eduardão. É, mudou de sobrenome, né? Era Eduardo Stavinsky. Tomia, agora, né? Agora, tomia, uma coisa assim. Tinha um negócio que... Que noite tem aqui. Fica bom? Tá, não é o ideal. O show é pra falar que tá bem passado, né? Tá cru. Vou dar uma dourada só de mentira. O show é tempero universal, né, Fih? Nossa, é bom boas tudo, né? Hum. A gente mexe com os repolhos em casa, pica os repolhos. Ralo, na verdade, né? Tá bom, né? Vixe, cerveja, repolho e show. Só falta o gengibre. Tá bom, tá bom. Agora é só colocar a mão. Vou misturar. Aí, mané, se já estivesse morando aqui, né? Tá marcando aí, Uraí. Marcando, né? Facilando. A mané, ele dorme na festa, não. Não vira, não. Ela tivesse pronta a carne e já tava dormindo. Não aguenta. É, tem esse negócio que congela o dedo, cara. Pensa, não. Tem gosto. É, tem gosto aí. Como diria meu amigo Andrés Vísceras. Não precisa pôr no fogo, só pôr na gota e já era. É picante quente, tá? Produzido na Bahia. Uma mentira, né? E aí? Tem mais de quente aqui não. Tô esperando. Tem ou não? Já comi mais pimentado. É. Produzido na Bahia, na rua Bahia de Odeira. Não tem nenhuma onda pra mexer com a mão, né? Vai ficar com os dedinhos ardidos, né? É. Ou vai coçar o cu e vai arder. Vai coçar alguma coisa depois aí, né meu? Arde pra cama. E volta refleto, por exemplo. Tchau. 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 Tchau.